Olá a todos, estamos hoje aqui em São Paulo com o presidente do DETRAN, Neto Marcelani, viemos em visita oficial para saber da possibilidade de estarmos levando até Barra Bonita, até você barra bonitense, o Poupa Tempo, que é uma antiga reivindicação de nossa cidade e que vai estar aí ampliando não só os serviços que hoje existem no Poupa Tempo e a possibilidade de integração com novos serviços que ali estarão sendo feitos. Não é isso, Neto? Manézinho, primeiro, prazer te receber aqui, uma honra você, o Zequinha, um abraço para todos aí de Barra Bonita, fiquei muito feliz com a tua visita e de fato o governador João Dória lançou ano passado o programa de expansão do Poupa Tempo, o maior plano de expansão da história do Poupa Tempo e Barra Bonita, por ter uma Siretran, deve ser contemplada e hoje aqui apresentei o projeto para você, acho que a prefeitura vai lá avaliar os serviços que tem disponíveis, etc, para a gente poder continuar essa conversa e levar esse bom exemplo, o melhor serviço público, o melhor programa do Estado de São Paulo, mais bem avaliado pela população. O nosso vice-governador Rodrigo Garcia, quem faz a gestão desse programa, está aí muito empenhado para que a gente consiga cumprir a meta de abrir 265 novas unidades. Então, portanto, fica aqui o nosso carinho com Barra Bonita, o nosso compromisso do Governo do Estado de fazer esse diálogo e levar muito mais serviço para você aí em Barra Bonita. Prazer em te receber, muito obrigado pela visita e um grande abraço a todos vocês aí em Barra Bonita. Obrigado, Neto, obrigado a todos e fiquem com Deus.